Poxa, eu tenho 17 anos de arbitragem e assim, eu acho que o árbitro de vídeo chegou para ficar, porque para a segurança do jogo e para a segurança do árbitro, é um aparato que te dá subsídios na hora para resolver situações que antes, para a gente, só dentro do campo, a gente não conseguia ver. E todo mundo no estádio fica sabendo, menos o árbitro. Então, eu escuto desde quando eu comecei na habilidade, que a gente veio para legitimar o resultado. Então, que isso ocorra a partir de agora, como é a minha primeira experiência, eu venho muito feliz para trabalhar com o árbitro de vídeo, porque é uma segurança a mais para o árbitro. Eu tive situações inúmeras. Acontece dúvida, muitas vezes, durante vários jogos no ano. E lances que criam e causam polêmica, grande polêmica. E se tivesse essa situação, teria resolvido rapidamente e tudo teria uma solução mais rápida, com credibilidade. Já passamos por várias situações em jogos que já tive. Então, se tivesse esse recurso do árbitro de vídeo, com certeza a gente teria ficado mais tranquilo com os jogos, com os jogos que já passamos. E, além do mais, a essência do futebol vai continuar. A velocidade do futebol, toda aquela paixão do futebol, ela continua. O árbitro de vídeo vem para somar com o bom resultado do jogo.